Bom dia, Maquenau 2! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer sabe o quê? A nossa chamadinha e a janelinha do tempo. Vamos cantar a nossa música de Bom Dia? Bom dia, começa com alegria Bom dia, começa com amor O sol aclaria Os pássaros ao voar Bom dia, bom dia, bom dia Quem será que veio brincar com a gente hoje? Bom dia, Alice, como vai? Bom dia, Bernardo, como vai? Bom dia, Daniel, como vai? Bom dia, Isabel, como vai? Bom dia, Isabela, como vai? Bom dia, João Vicente, como vai? Bom dia, Matheus, como vai? Bom dia, Manuela, como vai? Bom dia, Márcio, como vai? Bom dia, Maria Eduarda, como vai? Bom dia, Miguel, como vai? Bom dia, Nicole, como vai? Bom dia, Sofia, como vai? Bom dia, Sofia, como vai? Bom dia, Téu, como vai? Bom dia, Tia Vanessa, como vai? Eu vou bem? Bom dia, Tia Elisângela, como vai? Matheus, como é que está o tempo hoje? Será que está chovendo ou está fazendo sol? Está fazendo sol. Vamos cantar a musiquinha do sol? O sol da nossa terra Vai surgindo a paz da linda serra Passarinhos alegres a voar É sinal que o sol já vai chegar Bom dia, Matenal 2! E o que será que a gente vai fazer agora? O que será que vocês vão fazer agora, hein, Matenal 2? Beijinhos!